Acho que um congresso como este, assim como o papel do GILM, Grupo Informal de Literacia Midiática, que é um dos organizadores desse congresso, é extremamente importante no contexto em que a gente vive, em que a gente está aprendendo a lidar com as desinformações que são cada vez maiores a partir da facilidade das tecnologias, por exemplo, os discursos que nós vemos e que muitas vezes são falsos, a questão da ética, do plágio, do direito à imagem, do direito à privacidade e da educação midiática, por exemplo, desde a mais tenra idade. E esse congresso traz todas essas discussões para as pessoas, o que é extremamente importante. Eu acho que a gente está aprendendo, na verdade, a lidar com esse momento, porque a facilidade que a informação, a facilidade que a tecnologia, na verdade, nos traz, ela precisa vir junto com responsabilidade, com ética, com discussão sobre direitos humanos, com discussão sobre, por exemplo, bullying, cyberbullying e uma série de questões que nem sempre nós estávamos atentos. Quando muitas vezes a tecnologia é mais importante do que propriamente o processo e os direitos, a gente acaba falhando nisso. Então é um momento em que todos nós estamos aprendendo. E é um momento também para que as escolas possam apostar nesse tema. E daqui a pouco, na verdade, são os alunos que vão estar ensinando e sendo transmistores de toda essa informação para as suas famílias. E aí sim a gente vai ter uma sociedade muito mais educada em relação aos meios. Literacia, para mim, é liberdade. Literacia, para mim, é o que Deus expande. Nen extra